Então, eu cortei um pedaço de 9 cm, exatamente desse papel de caderno, e deixei o tamanho dele normal, que é de 15 cm. Então, o que eu pensei? É, essa página, ela vai se encontrar, a gente vai procurar aqui, ó, e a gente vai procurar onde que vai sair se eu colocar alguma coisa aqui embaixo. Então, eu achei esse lugar, respeitando o espaço do grampo, e vou trazendo ela aqui pra trás. Onde tem essa abinha, você pode passar uma colinha aqui, na verdade, já pode fazer isso já, e deixar ela coladinha pra cá. Inclusive, dá pra colocar um envelopinho e guardar alguma outra memória, alguma outra foto que, porventura, não coube aqui.